Olha só essa questão que caiu no exame da ordem, muito interessante. Meu nome é Marlon Ricardo e o tema dela é estelionato e representação. Vamos à questão. Hamilton é vendedor de uma concessionária de automóveis e ele mantém Priscila em erro. Primeiro ponto importante. O erro é uma fraude. Outro ponto importante. E ele queria receber uma vantagem econômica ilícita, que no caso dele aqui era a comissão maior do que ele deveria receber. Isso aconteceu em 20 de novembro de 2019. O fato chegou ao conhecimento da autoridade policial. Aqui outro ponto importante. Por uma notícia criminis feita pela concessionária, em novembro de 2019, em 2 de março de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Hamilton, imputando a prática do crime de estelionato. Ocorre que Priscila não manifestou sua vontade em ver Hamilton processado pela prática delitiva. Logo, não houve representação. A denúncia é recebida e a defesa vai impetrar um habeas corpus. O que é, o que ocasiona a falta de representação? Então, desde o ano de 2020, começo de 2020, aqui a denúncia, ela foi apresentada em 2 de março de 2020. Desde o ano de 2020, do comecinho, passou a ser condicionada a representação às ações relacionadas ao crime de estelionato. Então, se a vítima não for administração pública, se não for criança ou adolescente, se não for pessoa com deficiência mental, idoso maior de 70 anos ou incapaz, tem que haver a representação para que você processe alguém. E essa representação, portanto, é uma coisa chamada condição de procedibilidade. Logo, depende da existência de uma representação o início de um processo criminal para apuração desse tipo de crime. Então, a resposta aqui é ausência de condição específica de procedibilidade em razão da exigência da representação da ofendida. Essa representação, pessoal, não precisa ser um documento escrito representação. Mas, a vítima, ela tem que manifestar a vontade de ver aquela pessoa processada. E aqui a questão foi muito clara, dizendo que isso não aconteceu. Então, a alternativa correta é a alternativa A.